Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, tudo bem? Espero que sim. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática, Simples e Prática e preparei para você aqui a correção de uma questão muito interessante abordando o tema trigonometria. Mais especificamente, a trigonometria no círculo. Isso eu vou fazer na correção da questão de número 6 de matemática que caiu na prova, na segunda etapa, no vestibular da FUVEST 2021. Então, como eu disse, o tema é trigonometria no círculo, mais especificamente função cosseno. Uma questão muito interessante. Para você que tem dificuldade no tema trigonometria no círculo, essa videoaula foi elaborada com todo o capricho para que você entenda tudo sobre trigonometria no círculo. Então, vamos que vamos. A questão diz, considere a função f de r em r dada por f de x igual a p mais q que multiplica cosseno de rx menos s em que p, q, r e s são números reais e o cosseno é calculado sobre valores em radianos. Qual é o valor máximo de f para o caso em que p, q, r e s é igual a 1? São cosseno. E, na verdade, o que significa cosseno? Enquanto você não souber isso, você não consegue entender todo esse conteúdo. Veja o que significa cosseno de uma forma simples e extrovertida. Vem estudar, vem, 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 vem aprender. É só cantar e as regras se entender O cosseno eu faço correndo para frente e para trás. Na esquerda é negativo e mais na direita... O cosseno é o direita e esquerda. Então, o cosseno é o deslocamento em relação a uma circunferência. A gente vai construir o gráfico para isso ficar mais claro. Suponhamos que eu tenha aqui essa circunferência com centro na origem, né? O cosseno é o deslocamento em relação ao eixo x, direita e esquerda. A gente tem alguns valores aqui notáveis que são, na maioria das vezes, o zero, de onde sempre parte o movimento. Depois, quando chega aqui, a gente diz que é π sobre 2, porque π é o valor de meio círculo dividido ao meio, π sobre 2. Aqui π, meio círculo. Aqui 3π sobre 2, porque π sobre 2 é 1 quarto. 2π sobre 2, 3π sobre 2, 4π sobre 2 ou 2π. Um giro completo, a gente diz que é 2π, 360 graus. Agora, o que é o cosseno nisso tudo? Vamos jogar no gráfico para ficar mais fácil. Quando a gente parte aqui do zero, vamos dizer que seja a função mais simples possível sobre cosseno. f de x igual cosseno de x, ou seja, y do lado, porque isso é o mesmo que y, cosseno de x do outro. No zero, no iniciar do movimento, o cosseno, que é o movimento direita e esquerda, é 1. Por que é 1? Porque esse ponto está a um raio de distância do centro. Está a um raio para a direita. Houve deslocamento de um raio para a direita. Por isso que eu disse que o deslocamento é 1. Quando chega aqui, veja que, nesse momento aqui, está centralizado. Não houve deslocamento para a direita e nem para a esquerda. Então, é zero o deslocamento. Por isso que eu estou colocando esse pontinho na altura zero. Quando chega aqui no π, qual o deslocamento? Se você olhar em relação ao centro, sempre esse deslocamento é em relação ao centro, houve deslocamento de um raio para a esquerda, um raio negativo. Deslocamento de um raio negativo, a gente vai colocar aqui embaixo, deslocamento para baixo. Olha, deslocamento de menos 1. Quando chegou em 3π sobre 2, novamente está no centro. Novamente não houve deslocamento. Nem para a direita e nem para a esquerda. Por isso que esse pontinho está no centro, no zero. Quer dizer, não houve movimento. Eu vou colocando esse movimento no gráfico. Quando fecho o círculo aqui, chegou aqui, qual é o deslocamento? Como a gente já viu, o deslocamento é 1. Porque desse pontinho ao centro tem um raio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deslocar também 1 para cima, porque o positivo é para cima, o negativo é para baixo. E aqui agora é só construir o chifre de boi. O gráfico da função cosseno assemelha-se a um chifre de boi. Então, esse aqui é um período, um pedaço dessa função. Agora, imagine o seguinte, um veículo tem vezes que viaja o dia inteiro, a roda rodando. Isso aqui é semelhante à roda de um carro. Ela pode rodar infinitas vezes. Isso aqui, eu peguei um período, um giro, mas eu poderia ficar girando aqui infinitamente. Tanto para a direita, o carro pode dar ré, poderia ser para a esquerda. Isso é só para a gente entender. Deslocamento do cosseno direita-esquerda. Sempre assim. Qual é o máximo que essa função aqui pode atingir? Veja, pede o máximo. Essa nossa função, não estou dizendo essa não. Essa nossa função, o máximo dela é 1. Porque quando chega aqui, ela desce de novo. O máximo é 1. E o mínimo é quanto? O mínimo é menos 1. Porque quando chega aqui, ela faz a volta e sobe de novo. Então, o máximo e o mínimo estão sempre variando entre 1 e menos 1. Veja por quê. Olha, o 1 é um raio para a direita, o menos 1, um raio para a esquerda. E o cosseno só varia nesse intervalo, de menos 1 até 1, porque a roda vai rodando, mas isso aqui vai se repetindo. Agora, eu vou usar esses valores lá naquela função. Diz assim, p igual a q igual a r igual a s igual a 1. Então, onde tiver p, eu coloco 1. Onde tiver q, eu coloco 1. Onde tiver r, eu coloco 1. E onde tiver s, eu coloco 1. Todo mundo vale 1. Por quê? Porque p igual a q, que é igual a r, que é igual a s. E todos são iguais a 1. Então, onde tinha p, q, r e s, eu tirei e coloquei 1. Só simplificando aí, 1 mais cosseno, porque 1 vezes cosseno ou cosseno é a mesma coisa. Isso aqui, agora, é a nossa função. E quero saber o máximo dela. Eu vou voltar naquela anterior, só para que você tenha uma ideia. O máximo daquela função era 1. E o mínimo era menos 1. Então, pense o seguinte. Era uma funçãozinha simples. Olhe para essa e olhe para essa. O que há de diferente? É que no lugar de x, não faz diferença. Eu vou colocar isso aqui. Se eu tiver que colocar aqui 90 graus, eu coloco aqui 91 e tiro 1. Agora, esse 1, que é o pulo do gato. Por que tem esse 1 em verde? Porque se você construir a funçãozinha dele, o que faz? Joga 1 para cima. 1 a mais. O que era 1? Passa a ser 2. Então, o máximo agora passa a ser 2. E o mínimo passa a ser 0. Porque o mínimo era menos 1. Se você joga esse 1 aqui, ele puxa para cima ou para baixo aqui. A curva. Está vendo? A função desse 1, desse P. Na verdade, lá na função, a gente chama A, B, C. A função desse A é puxar a curva para cima ou para baixo. Se você colocar um 10 aqui, esse gráfico vai lá em cima. Nem cabe na tela. Se você colocar menos 10, a mesma coisa. Ele vai lá embaixo. Mas essa é a função do 1 verdinho. Espero que você tenha entendido isso para não ter mais dúvidas. Sempre que vier esse número aqui, esse A, a gente chama de A. Aqui tem, na verdade, P. Mas, geralmente, a gente chama de A. Isso é o tanto que a curva vai ser deslocada para cima ou para baixo. Certinho? Então, aqui, o máximo que essa curva vai atingir é 2, porque depois ela vai descendo e subindo de novo. A letra B pergunta quais são os valores do período e da amplitude de F para o caso em que P é igual a menos 1 e Q é igual a 2, R é igual a π e S é igual a zero. Então, nós vamos lá e substituir isso. Primeiro, nós vamos caçar o período. F de x agora vai ser, no lugar de P, menos 1. No lugar de Q, 2, cosseno de Rx. O R vale π, então πx, menos S. S vale zero, então não precisa nem pôr. Olha, S igual a zero, não tirou, nem pôs, não influi, nem contribui. Então, ele não precisa aparecer aqui. Qual período? O que é período? Período é aquele pedaço em que a curva se repete. Aí, depois, vão repetir infinitos pedaços, mas todos no mesmo formato. Sempre o período de uma função, ele é dado por 2π sobre C. Na verdade, nem aparece C aqui, mas como eu disse lá no início da aula, A, B, C, D. Sempre assim, na ordem alfabética, A, B, C, D. Então, quanto que vale o C aqui nessa função? A, B, C. O C vale π, o A vale menos 1, o B vale 2 e o C vale π. Está vendo? A menos 1, B, 2 e C é π. É simples, é só seguir a ordem alfabética. Aqui não tem o D, porque o D seria o S aqui, que é zero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar lá e colocar aqui 2π sobre π, porque o que está no lugar do C aqui é o π. Então, 2π sobre π. Fica a dica. Na verdade, o período é 2. O período, o pedaço que a curva se repete. De repente, pode ter ficado dúvidas sobre esse 2. Eu vou te mostrar isso no círculo trigonométrico. Como eu disse, aqui o deslocamento que representa o cosseno é 1 para a direita e 1 para a esquerda. Aqui, no momento, no período dessa função, é como se ela tivesse dado um giro inteiro e o período dela, o deslocamento dela é 2, certinho? Agora, nós vamos procurar a amplitude. O que é amplitude? É no sentido para cima e para baixo, se essa mola é mais distendida ou menos distendida. A amplitude dela é 4. Por que eu sei que é 4? Porque aqui, olha, é 2. Porém, tem um 2 que está multiplicando esse cosseno. Cosseno não é o direita e esquerda? O máximo que esse cosseno pode atingir é 1 para a direita, quando está no zero, e 1 para a esquerda, quando está no π. Esse deslocamento aí, considerando o módulo, porque a distância é módulo, dá 2. Porém, tem um 2 verdinho que vai dobrar ele. Então, a amplitude é 4. Depois, mais adiante, na videoaula, eu ainda vou falar um pouquinho de amplitude. A questão da letra C é a seguinte, determine valores de P, Q, R e S, no caso em que o gráfico de F é igual ao mostrado na figura a seguir, nessa figura aqui. Então, o que significa cada letrinha dessa? O que significa esse P? Deslocamento do eixo de simetria de X em relação ao centro. Se você, lá naquela função, coloca um 10 aqui, você vai puxar essa molinha para cima, 10 unidades. Se você coloca um menos 10, você vai puxar essa molinha para baixo, 10 unidades. Certinho? Então, P aqui, nós vamos ter que ver onde está o centro, para ver se ele foi deslocado quanto para cima ou quanto para baixo. Olha aqui, o centro está aqui. Então, considerando para cima, ele tem que ter a mesma distância do topo, do máximo, que ele tem do mínimo. O eixo está centralizado aqui. O centro está aqui, para ver se ele foi deslocado quanto e meio para cima, 1, 2,5 para baixo. Então, está centralizado. Agora, esse eixo, ele deslocou-se para cima ou para baixo? Obviamente que é para cima, que é o zero. Ele deslocou meia unidade para cima. Então, P é igual a 1,5, porque esse P é o deslocamento para cima ou para baixo. Se você colocar aqui 8, tem que pôr esse centro lá no 8. Esse P é o que determina se essa molinha subiu, passou para cima desse zero aqui ou para baixo. Passou para cima do zero 1,5, 1,5 unidade, e por isso 1,5. Agora, vamos determinar o Q. O que significa Q? Q é a amplitude. A amplitude é a distância que vai do máximo ao mínimo. Que distância que nós temos aqui do máximo ao mínimo? Veja que tem 3 do lado de cima e 2 do lado de baixo, então tem 5. Porque a distância, a gente não conta menos em distância. Ninguém anda menos 2 quilômetros. Então, você anda 3 no sentido positivo. Nesse sentido, se você andou 2, ele é um deslocamento positivo. A gente chama isso aqui de módulo. Então, 3 com o módulo de menos 2, que é 2, dá 5. A amplitude é 5. A amplitude é isso. A distância do máximo ao mínimo. Agora, a gente vai procurar o valor da letrinha R. Lembre que o período de uma função é dado por 2π sobre C. E a gente viu lá que esse R representa o C. A, B, C. Complexo, não é? Mas é assim. Pense no abecedário. A, B, C. Aqui também poderia ser A igual 1,5. B igual a 5. E C igual a quanto? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar isso aqui e vou calcular o período. Esse P maiúsculo é período. Período, o pedaço que a curva vai se repetir. Começou aqui. Rodou, deu um giro de 360, parou aqui. E os demais seriam novos giros de 360. Qual é o período? Quanto que tem daqui até aqui? Se você pegar 5,5, que é onde ela chega no final, menos 1,5, que é onde ela começou, dá 4. Então, o período dessa função é 4. Do 1,5 ao 5,5 dá 4 de distância. Então, você substitui o P por 4. 4 é igual 2π sobre C. Esse módulo é só para dizer que é sempre positivo. Como eu disse, distância é sempre positiva. Trocando o 4 com C de lugar, C igual 2π sobre 4. Fica a dica. Fica esperto e siga a dica. Simplifique, simplifica. Simplifica por 2. Dá π sobre 2. Então, C vale π sobre 2. Ou R, né? Como eu disse, aqui é ABC. Aqui veio P, Q, R. Não faz diferença. Faz diferença a função dentro da função. Olha que redundante a função dentro da função. Antes de procurar o valor desse S, eu vou voltar lá no gráfico novamente, só para que você entenda direitinho. O que significa esse S? Esse S é o deslocamento dessa mola para a direita ou para a esquerda. Geralmente, quando ele é negativo, há um deslocamento para a direita. Quando ele é positivo, há um deslocamento para a esquerda, que é invertido. Quer ver? Vou montar em uma função simplesinha aqui. Partindo do círculo trigonométrico, já até montei ela uma vez aqui. f de x igual a cosseno de x. No zero, sempre inicia o movimento aqui pelo zero. A roda está parada, ela começa a rodar contando zero grau. No zero grau, o cosseno deslocou-se um raio para a direita. Então, eu vou começar lá em cima, no número 1. Quando chegou no π sobre 2, está no centro, não houve deslocamento. Então, fica aqui no centro, na altura zero. Quando chega no π, houve deslocamento de um raio para a esquerda, negativo. Então, eu vou descer aqui, lá no menos 1. Quando chegou no 3π sobre 2, voltou ao centro. Em relação ao cosseno, não houve deslocamento. Zero. Está aqui. Quando chegou no giro completo, aqui seria um período. No 2π, houve deslocamento de um raio para a direita, porque cosseno é o deslocar para a direita, para a esquerda. Então, um raio positivo, para cima aqui positivo. Aí, eu construí a curva. Essa curva é quando não tem nada tirando nem pondo. Esse início aqui, para frente ou para trás. Vamos ver o que vai acontecer com ele. Vou trazer e colocar ele aqui, bonitinho, igual estava lá. Veja que o início da coisa é no rumo do zero. Agora, se você joga um valor aqui no S, igual a esse gráfico, jogou um valor no S, que ele trouxe esse início para a frente, 3 meios. 1,5 é 3 meios. 1,5 você poderia pôr 1,5. Veja que deslocou isso para a direita, 3 meios. Como eu disse, quando aqui é negativo, desloca para a direita, desloca positivo, aqui é sempre invertido. Quando aqui é positivo, desloca para a esquerda, desloca invertido. Por quê? Porque isso aqui é a raiz, é o zero, é o iniciar do giro, que inicia sempre no zero. Porém, aqui houve esse deslocamento para a direita, por causa desse S. Se eu começar aqui no zero, e não tiver nada a mais aqui na função, ela vai começar sempre na direção do zero, aqui houve esse S. Então, deslocou-se 3 meios, mas isso sempre tem que ser igualado a zero. Vou fazer com bastante cuidado, para que fique bem claro. Eu estou trabalhando nesse parêntese, que é a raiz, que tem que ser zero. Eu vou pegar o R, que vale aqui π sobre 2. Vou pegar o X aqui, que deslocou-se pela curva, que deslocou-se 3 meios para a direita. Substituir o X por 3 meios, menos S, igual a zero. π vezes 3, 3π, 2 vezes 2, 4. Passando o S para a direita, ele vai positivo, então S igual a 3 quartos. Então, aqui o nosso S vale 3 quartos. Veja como que tudo faz sentido. Por que o P é 1 meio? Porque o centro foi deslocado 1 meio para cima, o centro está aqui, o meio de altura. Por que o Q é 5? Veja que aqui a amplitude é 5. E por que o S é 3 quartos de π? Se você pegar de fora a fora aqui, o cosseno tem 2, de quando começa o zero até o π, que é o máximo que ele pode atingir de amplitude, tem amplitude 2. Aí, se você pegar 3 quartos e multiplicar por 2, dá 3 meios. Espero ter te ajudado nesse conteúdo. E tão importante assim, eu finalizo a correção das questões dessa prova. uma prova bacana. São questões abertas, né? Dá para a gente explorar bastante. E eu espero que você tenha aprendido. E para você que assistiu essa videoaula, eu deixo aqui os meus sinceros agradecimentos. Graças ao seu retorno, ao seu joinha, ao seu comentário, a minha motivação aumenta cada vez mais. E eu estou fazendo de tudo para elaborar para você videoaulas que realmente possam lhe ajudar a aprender um pouco mais. Afinal, tudo aquilo que você aprende é muito útil. A gente nunca se arrepende de aprender alguma coisa. A gente só se arrepende de deixar de aprender. Não há nada melhor do que você fazer uma prova no vestibular que você sonha e detonar, não é mesmo? Mas isso não acontece sem luta. E aqui no canal Matemática Simples e Prática, eu te dou essa oportunidade de aprender as propriedades matemáticas de forma totalmente gratuita. Isso é muito bom a gente poder compartilhar conhecimento bom para você, bom para mim, bom para todos. E não tem segredo, não. Vem estudar, vem, vem. Vem aprender. É bom cantar e as regras entender. É bom cantar e as regras entender.